Fala rapaziada do canal Edmoto BR, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Lembrando que se você não for inscrito ainda você pode se inscrever Peraí, deixa eu ajeitar esse microfone um pouco mais pra baixo Tá muito na... perto aqui Então vamos lá Lembrando que se você não for inscrito ainda você pode se inscrever pra ajudar o canal aí a crescer E chegar pra mais pessoas que também curtem o mesmo tipo de conteúdo Então, custa nada só apertar um botãozinho aí, deixar um like, um joinha, ativar o sininho se possível Mas só de você se inscrever e deixar o like já ajuda demais E fortalece demais o canal Beleza? Então, saindo aqui de Alphaville A ponte tá parada Faz tempo que agora... Quer dizer, faz tempo que agora Fazia um tempo que não pegava essa ponte paradinha do jeito que tá aqui Mas agora tem ficado meio... Frequente esse negócio Tem dia que é mais, tem dia que é menos A saídinha aqui de Alphaville agora tá ficando complicado Imagina, de carro Porque quando eu falo que não dá mais pra andar de carro em São Paulo Vocês acham que é só São Paulo Só... Na cidade Olha como é que tá A castelo Castelo branco, meu patrão Olha como tá E nem era pra estar assim não, viu Acho que é porque assim, em Alphaville agora Umas cinco da tarde Meu, choveu muito Muito, 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 muito Muito mesmo E aí o que eu acho que a galera começou a fazer Que susto, achei que tinha alguém atrás de mim E aí o que eu acho que a galera começou a fazer A galera começou a esperar Pra... Calma aí que eu parei de falar Porque eu tô pensando Tô raciocinando ali Se eu vou pela esquerda Ou se eu vou pela direita Porque lá na frente No final dá no mesmo Tem gente me ligando Não consigo atender agora na moto Acho que eu vou pela expressinha aqui, viu Vou pela esquerda aqui, vai Quase não gravo aqui pela esquerda também Vou por ela Vai filho, vai passar, não vai Vai entrar Decide aí o que você quer fazer da sua vida Se não vai, eu vou Aqui para Na expressa Pro pessoal entrar no rodoanel Ali na frente, meu irmão Puta, até chegar ali É meio parado E assim, como eu tava falando A Alphaville choveu muito E... Para tudo ali embaixo E aí o que eu acho que a galera fez Esperou o pessoal Ah, tá chovendo muito Vamos sair mais tarde E aí todo mundo resolveu sair mais tarde E olha que beleza Que ficou o trânsito Então É só Indo embora de moto mesmo Meu, eu tô achando Que eu vou pôr um GPS em mim E deixar com a minha mulher Porque Aí ela não precisa ficar me ligando De 5 em 5 minutos Para saber onde eu tô Se eu já tô chegando Se eu já saí Se eu tô isso Se eu tô aquilo Não tô aguentando mais Acho que é mais fácil Eu instalar um GPS em mim Aqueles de cachorro mesmo Põe por baixo da pedra Ou pôr uma porra Desce em mim Vou deixar na mão dela Lá ela fica olhando o dia inteiro Onde eu tô Se eu tô chegando Se eu tô indo Se eu tô voltando Acho que vai ser mais fácil Olha o trânsito aí É até Para pegar O rodanel Passou o rodanel Já fica suave Só que agora Eu não consigo voltar Para local aqui Só consigo voltar Lá na frente Isso é um erro Que eu acho que Tem aqui Na Na castelo Porque Poderia voltar Ali Se tem entrada De lá para cá Ali na frente Podia ter uma daqui Para lá também Mas enfim Vamos que vamos Tô indo lá Para a Faria Lima Agora Coloquei a capa de chuva Meu Não tava chovendo Então caiu uma baita chuva Parou a chuva Falei Vou embora agora Aí fiquei enrolando Fazendo uns negócios E tal Não sei o que Ah Vambora Vamos Aí Foi eu falar Que embora De verdade Agora Sério Começou a chuva Aí Vamos pôr a capa Vai Coloquei a capa de chuva Eu terminar de colocar a capa Parou de chuva Foi igual aquele filme Lá do Jack Chan Tira casaco Bota casaco Tira casaco Bota casaco Mas nesse caso Eu preferi ficar com o Casaco Ó Vai voar o Paralama Aí em Corsinha Quem já teve Montana e Corsa Dessa geração Aqui Tá ligado No que eu tô falando Ó o Paralama Pra fora Nossa Minha Montana Era direto 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 Perdeu o Paralama Aí ó Tá voando Da minha Montana Mil quilômetros Oito quilômetros O negócio É assim Era 2006 Eu comprei em 2000 E 2000 E Meio de 2007 Mano Essas lanternas Seguem Com um pouquinho De água Aqui ainda Na viseira Nossa Não enxerga nada Aí Consegui realizar Porque Meu Moleque é foda A propaganda Da Montana Era muito louca Na época Eita porra Quase que eu fui Pro chão Agora na faixa branca Precisei brecar Eita Vocês perceberam Aí a moto Dando uma Tchum É Eu falo Que esse pneu É um lixo Tá com o pneu Original ainda Rapaz Subiu até a pressão Aqui Viu Você tá doido Eu falo Que esse pneu É um lixo Do caralho Ninguém acredita Valeu E aí Eu lembro até hoje Da propaganda Da Montana Sport Era uma vermelha Aí falava Chevrolet Chevrolet Montana Não sei o que Bá 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 Vivi Aí vinha no final Assim o cara Na terra E dava um cavalo De pau Meio que parava De lado Assim Puta Era bonita Pra caralho E desde então Com ela Quietinho Mas na época Eu gostava Pra caramba Pra caramba É o que eu falo Pra vocês Quando eu falo Ah hoje Nem de carro Mas eu gosto É por isso Eu acho Porque quando Eu era mais novo Graças a Deus Eu pude fazer Muita coisa Que eu tinha vontade Acho que era o guincho Do leão Ali É o guincho Do leão Então eu pude fazer Muita coisa Novo Assim que hoje em dia Com um pouco mais de idade Eu já não tenho Mais vontade De fazer Entendeu Então Putz E a minha Quando ela tava Um pouquinho mais baixa Meu Eu e meus amigos Todo Na época Todo mundo tinha montando A gente criou um grupo Tal Não sei o que A gente é amigo Até hoje Ei filho Vai pra lá Caralho Vamos lá em cima Da faixa branca Pô Ó Buzinei de moto Acho que vocês não veem Isso aqui no canal É Se tiver um vídeo Que eu dou umas buzinadas Aí É muito raro Isso Geralmente Quando eu vou andar Nas motos Eu não sei Nem onde fica O botão da buzina Porque eu odeio Buzina De moto Ficar Vibibibib Toda hora Nossa Quer me deixar triste Alguém Na minha frente Que vai no trânsito Vai buzinando Daqui Até a casa do chapéu Fala Mano Você é chato Você é chato Com força Quer passar Passa Dá farol alto Dá volta Vai Vai O contrário Passa Mas passa Não fica Atormentando Os outros Os caras É chato Aí você vai ver O cara nem está Tipo Andando Mesmo Assim Sabe Rapaz Escorregadinha lá Meu coração Está batendo Até agora Meio E aí Só para terminar O assunto Da Montana É Aqui ó Vem dar umas piscadinhas Aqui ó Já era O suficiente Só para terminar O assunto Da Montana Aí tipo Meu Você passava Em qualquer coisinha Assim Ela abriu o paralama Ela abriu o paralama Igual do Corsinha Então Quando eu já Identifiquei Eu falei Opa Vai perder o paralama Nossa Comprei vários Vários Está aí um carro Que eu não deveria Ter vendido Porque eu vendi Para um cara Lá de Curitiba Fui levar o carro Lá O dinheiro Que eu peguei Nela Eu praticamente Gastei Uma semana Se você me perguntar O que eu tenho Do dinheiro Que eu peguei No carro Hoje em dia Que eu olho E falo Ah Isso aqui Veio da Montana Não tenho nada E tipo assim Hoje Você já não acha Outra para comprar Decente Esse carrinho Eu me arrependi Eu não precisava Ter vendido Na época Não Não precisava Tipo Eu não vendi Para trocar Por outro carro Não Eu já tinha Um outro carro E a Montana Eu estava usando Cada vez menos 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 E sei lá Porque eu vendi Dá uma saudade Dessa época É O pai já viveu Já Não luxava Igual 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 Não Viu Mas sempre Trampei Desde um moleque Também Claro Tive Muita ajuda Tive Tive Uns bagulhos Mais facilitados Tive Não vou ser hipócrita Aqui de falar Para vocês Que não Que tudo Ai Ralei Para caramba Para caramba E tal Não sei Que Eu Fiz um curso Ganhava Um milhão De dólares No day trade Por dia E comprei Isso E aquilo Não Não foi assim Não Eu sempre Dava meus trampinhos Sempre me virava Foi assim Que as coisas Foram Indo Tive Muita ajuda Lógico Sou muito Grato Mas ando assim Sozinho Tem muitos anos Já também Com as minhas próprias Pernas E Não tive herança Não tive nada É uma mão na frente Outra atrás E vamos aí Então Não reclamo de nada Sou sempre grato Porque Enquanto as pessoas Puderam Me ajudar Elas ajudaram E Eu realizei Bastante coisas Deu Para fazer Bastante coisa Tinha uma época Ganhava Tipo assim Trabalhava bem E tal Ramo de construtora E tal Não sei o que Ganhava grana De verdade Só que era molecão Não pensava no amanhã Pensava no hoje Ah vamos gastar Foda-se Ah vamos Vamos aí Eu pago para todo mundo Era desse jeito Quando eu tinha Quando eu não tinha Eu não saia de casa Mas quando eu tinha também Rapaz Parecia que o mundo Era aquilo ali Ia acabar Hoje era para estar Com o pé de meia Mais Mais estruturadinho Uma muda estrada V4S Andando Para cima e para baixo Era para ter uns Negocinho mais da hora Mas também Está bom demais Pelo menos Tive experiência E vivi Hoje em dia Eu dou muito mais valor Às coisas Porque quando eu era mais novo Não dava E hoje eu valorizo Talvez fosse o contrário Sei lá o que ia acontecer Mas cada um tem o seu tempo Para ter as coisas Para conquistar Para perseverar E tudo Cada um tem o seu tempo E o seu momento Se o seu não chegou ainda Só aguardar Que uma hora ele vai chegar Mas enquanto você aguarda Dá uma colaborada também Não fica só aguardando não Porque às vezes não chega Tem muita coisa que a gente quer Que a gente almeja Que claro Tem que Às vezes precisa De uma ajuda aqui Uma ajuda ali E tal Mas se você não fizer A sua parte também Não vai Não tem como E eu falo isso hoje Para vocês assim Abertamente Porque quando eu era novo Eu não Eu não pensava dessa forma Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso E eu pensava que Meu Foda-se Vou ficar Desculpa até o palavrão Mas tipo assim Ah vou ficar aqui No meu canto Vou fazer o que eu quero Na hora que eu quero E o dinheiro vai vir Até mim e tal Eu não preciso fazer isso Não preciso disso Preciso daquilo E eu não tenho vergonha De falar para vocês Que quando eu era mais novo Eu pensava assim Então Se de repente Você que está vendo o vídeo Aqui hoje Age assim hoje É Fica aí Para você refletir na vida E tomar uma Tomar uma Tomar uma atitude Mesmo Para mudar Porque eu demorei um pouco Para desenvolver Assim sozinho Eu demorei um pouco Hoje Eu Graças a Deus Tenho uma condição Maneira Assim e tal E Melhor do que Muita gente Que falou que eu ia ser Um merda na vida Que eu não ia ser nada Inclusive gente da minha família Que sempre falou Ah esse aí é problemático Ah esse aí não sei o que Ah esse aí não presta para nada Então hoje Boa parte da minha família Eu posso mandar um chupa Porque Graças a Deus Eu faço o meu corre Não peço nada para ninguém E Estou Benzão assim Melhor que A maioria até E sou novo ainda né Apesar de estar Mais tiozinho já Mas ainda sou novo Então assim Não piso na cara de ninguém Que falou que eu não ia ser nada Não jogo na cara de ninguém Também Sigo minha vida Acho que a melhor coisa Que você tem é isso aí Quando alguém fala Ah você é um bosta Sei isso e aquilo Meu Escuta Se você está em um tempo ruim Mesmo de não querer Fazer nada Escuta Aprende Se Leva isso como Motivação para você Caraca Como é que esse cara Chegou aqui na minha frente Se ele estava atrás de mim Sei lá Eu estou falando com vocês aqui Eu fico distraído Mas Escuta Aprende Leva como Motivação Para você sair do lugar E quando você chegar Onde você quer Pô Eu estou muito longe ainda De chegar onde eu quero Eu não conquistei nada Eu não tenho nada Entendeu Eu estou muito longe Muito longe mesmo Então E quando você chegar Almejar E alcançar O lugar que você Queria As coisas que você queria E tal Não esfrega isso Na cara de ninguém Que falou que você não ia conseguir Sabe por que Porque Tem pessoas que Às vezes não merecem nem saber Não é Ah Fulano vai ter inveja Não sei o que Não Não é isso Não é isso Não Mas não vale a pena Entendeu Não vale a pena Olha Eu passei aqui de dia Eu falo que os caras É folgado Aqui o preferencial É para os carros Não para Oh meu Deus Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá O par é para quem Está na porra Da bicicleta Meu Deus Se todo mundo parar A gente não anda nunca Só tem bicicleta Aqui na Varia Lima Então é isso aí Rapaziada Se o seu Não chegou ainda Aguarde que vai chegar Mas não aguarde Deitado Faça alguma coisa Para que ele chegue mais rápido Porque ele vai chegar Vai chegar Mas se você fizer um esfercinho Para que ele possa Chegar mais rápido Será que eu passo aqui Passo Uh Se você puder colaborar Para que chegue mais rápido Aí né Já ajuda também Entenderam Então Vou dar a volta Nesse quarteirão aqui Que é um trânsito Do caramba Desculpem aí Os palavrões Que eu falei Mas tem hora Que Tipo assim Quando eu falo palavrão Não é que eu estou xingando você Quem está ouvindo Não é isso É a forma de se expressar Tem coisa Que infelizmente Se você não falar Tipo Ah caralho E tal Não vou ficar repetindo aqui Mas tipo Você não consegue se expressar Da maneira que você quer Entendeu E não é xingando vocês Que estão ouvindo E vendo o vídeo Não é isso É se expressando mesmo É isso É isso Só isso Então não se preocupem Espero que esse papo aí Tenha servido para alguém Eu não sei Mais nem o que eu ia falar E é isso Eu estou quase indo Por cima da calçada Mas não vou fazer isso não Porque eu estou filmando Mas eu vou desligar o vídeo aqui Então Salve salve a todos Forte abraço Você viu até aqui Deixa um salve para nós Tamo junto Tchau